Chegou o momento de vocês participarem com a gente nessa que é uma das músicas mais tocadas de toda a nossa carreira. Uma das músicas realmente que marcou o Teodoro Sampaio. Mas eu quero ouvir vocês juntos na maior alegria porque de vez em quando a casa cai realmente. Vamos andar comigo! Cadê as palmas? E se a casa cair, deixa me cair, hoje eu vou oferecer a minha casa. E se a casa cair, deixa me cair, hoje eu vou oferecer a minha casa. E se a casa cair Essa vitória Hoje eu vou, amanhã é que na rua E se a casa cair Essa vitória Hoje eu vou, amanhã é que na rua Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joia, as caras dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Essa vitória Hoje eu vou, amanhã é que na rua E se a casa cair Essa vitória Hoje eu vou, amanhã é que na rua E se a casa cair Se lá em casa estou sendo mal amado Estou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me pergunta Na verdade eu vou contar Eu dormi na putaria E se a casa cair 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 Uma noite ela vai ficar sozinha E se a casa cair E se a casa cair E se a casa cair